Amigo, eu tenho uma coisa pra lhe revelar Prometo que não fica bravo quando eu lhe disser Agora que estou consciente, confesso que errei Bebi umas doses e exagerei Fui cair nos braços da sua mulher Amigo, não sei se castigue, nem sei se perdoe Você foi errado, ela também foi Vou pensar primeiro pra julgar depois Se eu penso em cometer um crime, perco a liberdade Estou um amor, queimou a amizade Vou viver sofrendo por causa dos dois Amigo, não foi de propósito que fiquei com ela Pensei que fazendo assim pudesse ajudar Se eu estava sem mulher e você tinha duas Pensei que ficando com uma das suas Seriam a forma de colaborar Amigo, isto é uma falta de moral legítima A pronta comigo pousa como vítima Pensando que é fácil de me convencer Se eu precisar de um socorro Eu me antecipo Um gesto amigável se for deste tipo É bom ter amigo e é melhor não ter Amigo, confesso que estou muito arrependido Talvez seria melhor não ter lhe contado Agora que estou aqui confessando roubo É pra não deixar que um presente bobo Apague a história do nosso passado Amigo, não é o passado que está em questão É que a lembrança de uma traição É como uma modla que no pano cai Nem mesmo ficando de boi no sabão Não remove Pra química que use Por mais que escove Desbota o tecido E a mancha não sai Amigo, já que não mereço sua confiança Não tem nada que me prenda Mas neste lugar Agora que a nossa amizade não existe mais A melhor maneira de deixar em paz É partir pra longe e nunca mais voltar Amigo, este meu perdão Talvez obtenha Por mágoa que eu sinta Por ódio que eu tenha Me sinto obrigado Perdoar você Se eu for alimentar o ódio O mal continua Quem sabe amanhã Eu saia com a sua Vou pedir perdão E não acho quem dê Se eu for alimentar o ódio O mal continua Quem sabe amanhã Eu saia com a sua Vou pedir perdão E não acho quem dê Eu saia com a sua Eu saia com a sua